A Fabulosa Caixa de Comida da Trapaça S.A. Distribuição Universal Ei, coma o dia todo por cinco pratas. Opa, vim! Versão Brasileira Herbert Richer Ei, qual é a sua, minha irmão? Este lugar está cheio. Ai, ai! Ai, mas eu adoro bufê. Ih, tem que me deixar entrar. Olha aqui, eu tenho dinheiro. Nanico, nós vamos entrar no negócio de alimente, um pica-pau e fique frico. Oi, meu amigo. É um prazer conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. O que mais é? A propósito, eu sei que está ansioso para entrar no restaurante. Eu sei que o senhor é um pica-pau que gosta de comer qualquer tipo de alimento, não é não? Eu tenho razão, não tenho? A resposta é sim. Sempre tenho razão. Eu vou mostrar para o senhor um novo aparelho revolucionário. Uma coisa fantástica, meu amigo. Olha, ele vai te fornecer boia grátis para o resto da vida. O senhor acredita numa coisa dessas? Agora com o senhor... A fabulosa caixa de comida das organizações trapaça. Mas parece só um engradado de embarque. Ah, pode parecer um simples engradado de embarque, não é? Mas um simples engradado poderia transformar qualquer objeto em comida deliciosa. Tá bom, então prove. Agora mesmo. Ai! Ai! Que tal um copo de água fresca fabricada deste, vejamos... Desse prego velho. Um copo de água! Fabulosa caixa de comida! Copo de água chegando! Deve ter água nesse cano. Não pode ficar olhando, não. Ai! Vou providenciar sua água rapidinho. Anda, nanico. Arranja uma folha e acaba com esse vazamento. E aí, quantas caixas o senhor vai querer? Ah, peraí, ó. Eu quero ver se você transforma essa calota numa pizza gigante. Pica-pau nojento. Está inventando coisas só para dificultar. Uma pizza dupla super luxo, fabulosa caixa de comida. A pizza está pronta. Vai comprar a caixa agora, ô, seu pica-pau? Claro, claro. Depois da sobremesa. Eu quero um sorvete de casquinha dessa pedra. Um sorvete de casquinha, ó, fabulosa caixa de comida. Estamos confiscando o seu sorvete, mas pode ficar com essa pedra. Escuta aqui, ô pica-pau malandro. Só vai entrar na caixa depois que pagar, entendeu? Gente, sorvete de chocolate. Oba! Adorei a sua caixa. E eu a tua grana, otário. Minha própria fabulosa caixa de comida. Eu nunca mais vou sentir fome. Um sanduíche de queijo quente, por favor. Com muita manteiga. Hum, já deve estar pronto. Mas foi o pior sanduíche de queijo quente que eu já comi. E qual é o lanche aqui, hein? Ah, então é isso. Me enganaram com a comida do buffet. A segunda jornada está pronta para começar. Amigo, será que eu posso começar contigo? Ah, tchau, 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 tchau. Comida defeituosa, né, amiguinho? Olha, nós precisamos recolher esse modelo para nós mesmos. Ele quer dizer para consertar algumas peças. Deixa ele dar uma olhadinha lá dentro, cidadão. Epa, chefe, está dando certo. Comida, 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 está fazendo comida de verdade. Teremos que levar essa caixa para uma seríssima manutenção, meu amigo. Mas isso tem um preço. Olha as tuas cinquenta praças. Você quer ter comida de graça por toda a vida, por os míseros cinquentinhas, esquece. Tá bom, tá bom, leva tudo que eu tenho, mas me dá a caixa. Poxa, eu tô achando que toda aquela comida me deixou mais forte, chefe. A caixa parece até mais leve. Fizemos a descoberta do século. É isso aí, garoto. Dez, quinze, vinte. Isso deve pagar a comida que eles roubaram de você. E aqui tem mais cinco para o meu ingresso no restaurante, tá bom? Não, 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 não. Hoje é por conta da casa, Pigapão. Oba! Torneio de beisebol. Drops versus driples. Garantimos um jogo emocionante até o último segundo. E aí? E aí? Ah! Ah! Então, o meu amiguinho está querendo entrar aqui numa boa. Pois vai sair numa pior! Socorro! Alguém me tire daqui! Socorro! Crianças pegadoras de bola entram de graça. Ah! Pode entrar, ah! Oh! Uma cadeira! Tire a sua cadeira de cima do meu pé! Oh! Desculpe! Puxa vida! Mas que visca! Ei, garotão! Tire o chapelão! Soda, limonada, gostosa e geladinha! Soda, limonada, gostosa e geladinha! Bem, uma soda pra mim! Ora, vamos! Abre aí! Abre aí! Aham! Vai uma soda aí! Não joga não, cara! É, vamos lá, baixinho! Bote a bola bem aqui, rapaz! Vamos! Bote a bola bem aqui! Vamos lá, baixinho! Bote a bola! Vamos, amigão! Vamos! Bem forte agora! Vamos, pode tirar essa banca de gostoso! Manda logo essa maçã aí! Vamos lá! Maçã? 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 Tá legal! Maçã? Maçã? Tá legal! Ação? Respira500 Pode mandar... Vamos lá, garotão! Manda um mal legal pra mim! Não precisa facilitar, não. Vamos lá, vamos! Aguenta! Aguenta! O que é isso? O Lutador, versão brasileira, Herbert Lucia Auditório Cívico Grande luta hoje na TV? Ah, qual é? Essas lutas são todas fajutas! Você vai dispensar as 5 mil pratas que vão dar pra quem derrotar o campeão hoje? 5 mil pratas? Pois mandem quem faça o cheque em nome do pica-pau, meu amigo Porque eu derroto o campeão mole-mole Talvez com um soco só, com as mãos pra trás Então que se inicie a luta! O Lutador contra quem aparecer? E aí vem nosso primeiro desafiante Vamos receber agora o pica-pau! E agora o campeão mundial, o triturador! Vem cá! Já nos conhecemos? Melo truque, amigo! Cordas comestíveis! Ainda não acertei você! Olha só o meu punho! Puxa, que maravilha! E só o dono do início do primeiro assalto O pica-pau contra o triturador Agora eu te peguei! Não se mexa! Você vai perder! Quer ver? Oh, incrível! O pica-pau pode perder a contagem! Senhoras e senhores, esperem! O que está havendo? O triturador está fazendo panqueca de pica-pau! Um, dois, três! Está fora! Ei, volte aqui! Eu vou te dar uma lição! Vem cá! Lamento, uma tentativa por candidato Quem será o próximo? Atenção! Tá bom, talvez as lutas não sejam fajutas Mas sabe, hein? Contra o que certo Eu aposto que eu derroto aquele palhaço! E agora, senhoras e senhores Próximo candidato Vindo das montanhas da Escócia Vamos receber o espantalho escocês! Não conheço nenhum espantalho escocês Ora, você me deixou sem graça Prepare-se para sofrer as consequências É hora de meu tronco super-forçado derrubar você Ele o acerta pela esquerda Pela direita Pela esquerda Mas que luta! Você viu? O triturador sequer se livrou Do meu tronco super-reforçado Não é verdade? Ele é lento Um, dois, três, fora! Tá bom, tá bom Ele é grande, é muito mal Mas eu aposto que eu derroto ele apenas com a minha velocidade O próximo candidato Bem-vindo seja o Czar de Apar Ei! Não! Da Espanha! Briggs, vamos! Abram! Ei! Ei! Como fez isso? E eu treinei o vale-russo Permita-me demonstrar Me levantar sim Quem é agora o campeão, meu camarada? Socorro! 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 Ah, mas que reviravolta! Tremenda velocidade do Czar Bizarro! Esperem! Não pensem que o triturador já perdeu Mamãe! Ah, por que que eu não pensei nisso há mais tempo? Oh, mas o que é isso, senhoras e senhores? Agora será o fim da luta, sem dúvida Parece que ele enfrentará... Atenção! M-m-m-m-m-mãe! Ah, meu filho, estão todos olhando Algo imédito nestas lutas Será que a mãe dele conseguirá derrotá-lo, minha gente? Sente-se bem aqui onde é seguro, mãe Puxa vida! Tenho certeza que é seguro, filho Tenho ouvido falar muito de acidentes com essas cadeiras Mamãe, mamãe, mamãe tem toda a razão Esta cadeira poderia machucar você Opa! Me seja gentil e apanhe meu livro de bolso, meu querido Mamãe, tenho que voltar à luta Por que que eu não havia pensado nisso? Meu filho, obedeça a sua mãe Você precisa descansar Houve uma coisa inédita A mãe do triturador está fazendo ele tirar uma... Sonequinha Mas, mamãe... Esqueça, entende e dorme Agora fecha os olhos O campeão está agora na lona Acompanhe a contagem comigo Quer ver? Um... Dois... Três... Dá fora! O triturador acaba de ser incrivelmente derrotado Agora eu quero que todos saiam em silêncio Para que meu filho não desperte O atro do hockey que veio do gelo Distribuição universal Versão brasileira Herbert Richels Sim, fãs do esporte O destino da próxima temporada de hockey Está nas mãos do mundialmente famoso Super olheiro Smedley Bondemira Que está de olho na mais nova sensação Ele hoje partiu para a gelada Antártica Em busca do novo talento Que os fãs esperam Que isso veneça um problemático esporte Eu sou o mundialmente famoso olheiro Smedley Bondemira E eu adoro descobrir novos jogadores de hockey Você me mostra um rapaz com talento natural E eu treinarei hoje Para que seja o super astro do hockey de amanhã Bem, vejam só Aqui estou eu na gelada Antártica Para encontrar o novo e quente candidato E ele que veio me encontrar Você esquia muito bem, rapaz Mas precisa prender a suar a camisa Eu nunca vi um bom candidato Que resista ao bônus do contrato especial Dos Madley Bondemira Ah, não tão rápido, filhotinho Você é propriedade do show da Liga Mundial Internacional de Hockey agora Então ouça A minha reputação está em jogo E antes que eu teste sua habilidade no hockey Para apostar em você Quero garantias que nos daremos bem Em todos os seus momentos difíceis Se é que você me entende Ele pode ser rápido Mas ele não é a lâmina mais afiada no gelo A primeira coisa a fazer É testar sua velocidade e sua habilidade Nas manobras Vejamos em que velocidade você consegue patinar Rodeando esses velhos tacos de hockey Jovens atletas vêm e vão Mas o cronômetro nunca erra Agora onde é a lâmina mais afiada no gelo do show da Liga Mundial Internacional de Hockey Ah, não é a lâmina mais afiada Mas por outro lado A velocidade pode ser um tantinho superestimada Vocês candidatos são todos iguais Vocês querem fama, muito dinheiro e seus rostos e cartões Mas não querem trabalhar para isso Bem, Smedley Bondi Mira sabe como lidar com gente como você Agora, essa rotina aqui é para testar sua habilidade no arremesso O super olheiro Smedley Bondi Mira vai ensiná-lo uma grande jogada de hockey É assim que os profissionais experientes fazem Vamos lá, filho Não se intimide só porque você viu o melhor de todos na sua frente Dê o melhor de si Primeiro você precisa desenvolver um pouquinho a sua confiança Agora eu sei porque chamam isso de arremesso É melhor que esse garoto atraia multidões Porque alguma coisa me diz que ele vai nos custar uma fortuna Muito bem, rapazinho É hora de descobrirmos quais as suas habilidades no gol Com uma ajudinha da mais recente tecnologia e treinamento de hockey Você devia ter rebatido para não deixar que entrassem Ah, eu vou lhe mostrar Manda o Puck, garoto É tudo uma questão de agilidade no pulso Ah, claro, eu tinha que descobrir o único jogador de hockey do mundo Que está mais interessado nos tacos do que em dinheiro Filho, alguma coisa me diz que você é um churrasqueiro por natureza Mas primeiro você tem que jogar hockey Eu sei exatamente como domar essa primadona temperamental Escuta aqui, garoto Que tal trabalharmos para avaliarmos os seus talentos físicos? Eu vou checar esse rapaz com tanto rigor Que até a família dele vai sentir E isso vai manter a mente dele no jogo Sim, senhor A próxima temporada de hockey precisa mesmo de um novo jogador Para que o esporte seja salvo Vamos esperar que Smedley Bondi Miral o tenha encontrado Agora já chega Eu já estou cheio de você Você não tem talento, seu defensor do anti-atletismo Já estou cheio de atletas estrelas Eu vou voltar a observar meninas para o time de voleibol escolar Fique longe de mim para sempre, pinguim Ah, mas que pena Pela primeira vez em sua lendária carreira Smedley Bondi Miral fracassou em sua busca da nova sensação do hockey Infelizmente, toda a temporada foi cancelada devido à falta de interesse, pessoal Mas em seu lugar traremos as mais adoradas canções de acampamento Bilu, fique firme Bilu, eu disse, fique firme Anda, como estava? Onde está? Seu grande vira-lata, se você se mover, você já era. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou te dizer como pegá-lo. Você laça de um lado e eu laço do outro e acertamos a cuca dele assim. Silêncio. Venha, venha. Vamos pegá-la. Eu não. Não quero nem um pedaço dela. Vou pegar você. Não quero nem um pedaço dela. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Escola de Esquitos, Zé Curubu Por que eu sempre faço serviço pesado, Zé Curubu? Eu cozinho pra você, limpo pra você e sempre aparo as suas pernas, ô cara! Isso porque eu sou o chefe aqui, malandro. E você não é chefe de coisa nenhuma. Olha aqui, você não é o único que tem sonhos e aspirações, sabia? Tá bom, tá bom, escuta. Eu vou te dar uma chance, meu irmão. Este plano finalmente vai tirar a gente da pior. Achamos uns iniciantes e cobramos uma fortuna por algumas aulas de esqui. Depois a gente leva a rapaziada pra alto da montanha dos especialistas. Rápido como uma avalanche. Você e eu tomamos o teleférico e sumimos rumo aos climas mais amenos. Deixando a rapaziada em meio à neve para trás. Maravilha, aí vem os otários. Quer dizer, os alunos, é. Olá, olá. Eu sou o Zé Curubu, o famoso instrutor de esqui para crianças por preços que até um pica-pau pode pagar. Quanto é que você pode pagar? Por favor, tio pica-pau, por favor, por favor. Por favor, tio. Zé Curubu tem uma escola de esqui que arriscadamente garante tornar-se o esqui o esporte preferido das crianças. Aprenderão a descer montanhas, a esquiar de baixo para cima e até voar sem perder o fôlego. Hum, não sei não. Temos fotos de recordação, alas de segurança, tecidas do alto da colina e treinamento em campo e... Certo, 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 certo. Você me convenceu. As crianças darão fogo o dia todo. Assim você poderá esquiar em paz. Tá bom. Trato feito. Adeus, tio. Adeus. Espera lá, grana. Quer dizer... Espere, espere. Esquenta as pratas. Eu pago assim que tiver visto eles esquiando. Tu devia ter recebido adiantado sua anta. Agora vamos ter que ensinar os moleques a esquiar ou não vamos receber a grana? Calma aí, chefe. Não vai ser tão ruim assim, não. Não vai ser tão ruim assim, não. A gente não sabe esquiar, ó tapado. Eu tô dizendo, chefe, se a gente fizer o que eu prometi, ensinando eles a esquiar só um pouquinho, a gente ganha a nossa grana. Senhor, pra que esta corda, hein? Aí, todo mundo sorrindo. Foto-recordação. Foto-recordação, ok. Não tentem fazer isto em casa. É, pode deixar com a gente. Ótimo. Aula de segurança, ok. Primeiro socorro. Mas onde se meteu este trio de tampinhas? Se esses moleques se ferirem, eu não vou ver a cor do dinheiro. Tecida do alto da colina, ok. Não se preocupe, crianças. Eu os salvarei. Pelo salto de esqui. Que irado. O senhor fez mesmo todo o passeio sem esquias, caramba. É realmente profissional. Instrução de campo, ok. Mas por que que chamam isso de esquiar pelo país, hein? Pergunte isso a ele. Ah, pelo país, é porque estamos esquiando pelo país. Eu acho que é isso, é. Vamos lá, eu pego você. Sim, eu tô na frente. Ué, pra que lado devemos ir? Não sei, vamos dar uma olhada. Oi, chefe. Tá sendo mais fácil do que eu pensei, viu? Isso por quê? Você está sobre os meus esquizomogelos. Agora chega, o infeliz. Eu vou assumir o golpe e é agora. Eu sugiro desistir. Vamos voltar pra cabana onde é quente, seguro e... Senhor, onde você está? E onde não tenha nenhum picapão que deixe a gente maluco. Mas a gente não sabe esquiar, chefe. Como assim? O último a chegar é a mulher do padre. Que legal, uma corrida. Parece que estou naquele lado. Oh, chefe, a gente vai se estabacar lá embaixo. Para de reclamar, infeliz. Nós nos livramos daquele chato. Foi. Nós estamos bem na sua cola. Ah, cansei. Agora eu vou pegar pesado. Cruz credo. Eles são indestrutíveis. E o que é aquilo? Ih, eu tenho que chocá-los. Lughead, vamos nessa. Obrigado por ensinarem as crianças. Eu os vi se livrando da avalanche. É, foi muito legal. Vamos assistir mais aulas. Queremos esquiar com vocês durante todo o inverno. São os melhores. Não, por favor, eu não vou tirar a pau. Eles são os melhores. Não, não. Leva eles para bem longe. Oh, pouco peso. Chega de armações, tá bom? Nunca mais. Já chega de milho. Distribuição universal. Olá! Lora do café da manhã! Dessão brasileira, Herbert Richards. Focos de milho doce do coronel Pop, meu preferido. Amante do café da manhã, estou aqui para lhe falar sobre a corrida dos flocos de milho doce do coronel Pop. Aqui está o seu cartão e boa sorte. Ih, rapaz! Ganhei! Pica pau! Você acaba de ganhar sua própria fazenda. Imagine! Nossa, eu sou um fazendeiro! Vida de fazenda, aí vou eu! Ai, eu estou pegando a única coisa que há para se comer aqui nesse pântano. Tote de lama. Escuta aqui, eu ganhei um concurso e agora eu sou o dono da fazenda de milho do coronel Pop. Sabe onde é que fica? Vocês da cidade são engraçados. Vocês entendem tudo errado. A fazenda de milho do coronel Pop fica... Ei, a fazenda fica... Aqui! Você chegou! Espera só um minutinho. Eu sou o novo capataz da fazenda. Gaby Gator! Ih! Aqui está a sua fazenda, filho. Mas isso aqui é um pântano! Exato! É... Fazenda no pântano. Mas espera aí! Eu ganhei uma fazenda com tudo que tem direito. Cadê o meu balanço de pneu? Bom, é... Mas não é aquele ali? Aí é onde? Estou vendo? Mas que bobo! Eu me enganei! Está aqui! Boa! Cadê o meu milho, hein? Onde está o seu milho? Ai, moço da cidade! Não estamos na temporada de milho no pântano! Tá bom! E a comida que se faz com o milho? Cadê? Hein? Oh, sim! Está chegando! Trate de se divertir, filho! É... PELOS MILHOS! Ei, para que serve? Hum, cheirinho de milho. Deve ter muito mais do que isso. Estará pronto num instante. Enquanto isso, tire uma soneca no balanço da varanda da fazenda. Tomam quando estão quentes! E agora, para alimentar o velho amigo aqui, um pica-parro. E capava o molho inglês? Ah, então ele está querendo ele jantar. Então, Gabby, cadê o meu trator? Oh, a fazenda pântano não tem um trator, filho. Ah, é? Então eu vou para a cidade. Não, 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 não faça isso. Um trator chegando. Eu vou ensinar esse jacaré a nunca mais brincar com o pica-pau. Muito menos tentar comer. Quero um balanço de pneu, Gabby. Quero um bolinho de milho, Gabby. Quero dirigir um trator, Gabby. Se quer saber, não adianta nada quando o grande cozinheiro está por dentro. Olha aí o seu trator. Legal, você chegou bem na hora de me ajudar com a colheita. Quando é que vai entrar na sua cabeça dura de cidade grande? Ainda não estamos na temporada de milho do pântano. Pois é, alguém devia dizer isso para o milho. Minha nossa, existe mesmo milho de pântano. Vamos colher e descascar. Agora prendeu. Eu sou da fazenda de milho ali adiante. Desculpe o mau jeito. Eu estou esperando o vencedor do concurso do Coronel Pop chegar. Mas um jacaré idiota está me dando muito trabalho aqui. Será que você ouviu? Ei, eu sou vencedor do concurso. E esse aí é o seu jacaré idiota. Vem cá, seu verme! Seu ladrão de milho! Seu ladrão! Ah, delicioso. Nada como um bom e velho episódio na saudável vinda do campo. Maestro Leôncio Regentini. Aplausos 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 É o meu garotinho! Aplausos Aplausos É o meu garotinho! Aplausos 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 Óu, aliás, lágrima! Óu, aliás... Óu, aliás, lágrima! Óu, aliás... Óu, aliás... O que é isso? 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 O que é isso?